Oiê, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo que eu não vim aqui conversar com vocês. É um pouco assim, de frente a frente, né? Sempre que tivesse um vlog, ou viagem, enfim. Segui um tempinho aqui, quero falar com vocês sobre o meu preenchimento labial, como vocês viram aí no título. Espero que vocês gostem, já deixe seu like, já se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. É isso, né? Vamos lá, porque sem muita enrolação. Como vocês viram aí no título, nem dá pra perceber, né, que eu fiz o preenchimento. Não, não tô sendo irônica, mas não dá pra perceber mesmo o que eu fiz. Porque tá algo normal, a hora que tá inchado ainda. Faz dois dias que eu fiz, fiz na sexta-feira. E vou contar aqui pra vocês sobre tudo, valores, com quem que eu fiz, como foi o procedimento, se doeu ou não. Então, vou tirar todas as dúvidas que eu tinha antes de fazer. A pessoa vai falar, por que você colocou? Por que tal? Enfim. Eu já tinha a boca nada fora do normal, nem pequena, nem grande, enfim. Só que o que me incomodava era os lábios de cima, proporcional com o de baixo. E aí, eu tinha muita vontade de fazer por conta disso. Porque quando eu sorria, essa parte de cima ficava muito fininha. Então, me incomodava. Aí, já faz uns cinco meses que eu tava procurando um profissional, recebi propostas de alguns profissionais pra fazer parceria, conversar a respeito, mas eu não conseguia sentir confiança. Eu acho que, como é um procedimento estético, igual a minha bichectomia, tem que pesquisar muito, gente. E eu sou muito chata com isso, entendeu? Como eu queria algo natural, pior ainda. Porque a gente fica com medo, né? Tem pessoas que exageram demais, então a gente fica com medo de ficar assim, ainda mais eu que não entendia como que era. Foi aí que eu encontrei o Diego Guirra, que, gente, dá vontade de ir lá só pra conversar com ele, sabe? Uma pessoa muito humilde, muito carismática, gente muito confortável, sabe? De fazer com ele. E eu queria isso, tipo, essa troca de energia, essa troca de confiança. Na avaliação, ele viu minha boca. Ele falou assim, pra começar com um ml, e aí, se eu querer mais, ele ia colocar os dois. Só que ele ia ver se realmente precisava do segundo ml, né? Passei na avaliação e tirei todas as dúvidas com ele. Principalmente, se eu não gostasse, tinha como tirar. Era removível, então, se eu não gostasse, tinha como tirar. O preenchimento labial dura de um ano. Dependendo de pessoa, né? Pode durar até um pouco mais. Tirei todas as dúvidas. Principalmente, se eu não gostasse, tinha como tirar. Bem, gente, se doía. Porque, como o lábio é uma parte bem fina, eu tinha muito medo de fazer aqui doer. Só que aí, como que é feito o procedimento? É com anestesia de dentista. Ele aplica aqui em cima. Duas aqui em cima e duas aqui embaixo. Jurou, não doeu nada. Não sei se é porque é molinhas, é só carne aqui, gordura, né? Não doeu nada a anestesia. Ele veio passar o produto, né? Gente, não doeu. Eu tô chocada. Eu até gravei. Eu vou até postar aqui pra vocês. Eu filmando ele colocando em mim. Porque eu não senti dor nenhuma. E eu queria mostrar pra vocês, né? Porque não dói. E eu tinha muito esse medo. Eu sou muito cagona. Só que eu pensava assim. Pra quem já fez bichectomania, não ia doer tanto, né? Não ia ter tanto dor. Então, só pra tirar essa dúvida de muita gente, não dói, tá bom? Ele aplica anestesia local. Duas aqui em cima, duas aqui embaixo, como eu falei. E depois vem com o produto e não dói nada. Não durou mais de cinco minutos pra fazer o procedimento. Profissional. Foi com o Diego Guia. Vou deixar o Instagram dele aqui na bio. Gente, ele é maravilhoso. Eu não tenho o que falar dele. De verdade, se vocês puderem fazer a avaliação com ele. A localização dele fica ali na Paulista, do lado do metrô Brigadeiro. É muito próximo à região. Vou deixar aqui tudo, link, endereço, tudo aqui pra vocês. Então, com o filho de olhos fechado nele, eu pesquisei muito. Era a quarta vez que eu tinha marcado e não ia. Porque eu tava com medo. Gente, eu tava com muito medo. Também não tava muito bem emocionalmente, sabe? Eu queria... Eu gosto de fazer os procedimentos, mas eu tô assim. Eu vou e vou fazer agora. E aí eu fiz a avaliação. Marquei e não fui. Marquei e não fui. E aí eu fui na quarta vez. E fiz o procedimento. Então, assim. Tem que ser dessa forma. Outra dúvida que muita gente tem em relação a valores. Bom, valores. Vocês precisam entrar em contato com ele, gente. Porque, assim. Eu fiz uma parceria com ele. Então, o valor mudou. Porque eu fui modelo dele. Então, ele cobra um valor abaixo do que ele cobra mesmo. Por conta disso, fica meio chato eu falar sobre valores. Valor dele pra vocês. É mais fácil vocês entrarem em contato com ele. Até porque é uma falta de ética eu contar o valor do profissional. Então, é só entrar em contato com ele. Que a Fernanda, que trabalha com ele, vai responder pra vocês. Tá bom? Outra dúvida aqui. Em questão de inchaço. Gente, como eu disse. Eu fiz dois dias antes, né? Foi dois dias. Fiz na sexta-feira e hoje é domingo. Ainda tá inchado. Tá? Eu coloquei um ml. Ele colocou em cima e embaixo. Duas, se eu não me engano. Ele colocou aqui e aqui em cima. Tá inchado ainda. Mas eu nem queria que desinchasse. Porque pra mim tá maravilhoso. Desse tamanho que tá. Tá vendo? Se ficar menor que isso aqui, que já tá. Pra mim tá maravilhoso. Eu vou colocar mais uma seriga, gente. Olha, não sei não. Não quero nada que fique fora do normal, gente. É só algo natural. Como eu sempre gosto. Eu gosto sempre natural as coisas. Então, eu só não queria que desinchasse. Pra mim assim tá perfeito. Mas enfim, né? Vamos esperar. É a roxo. Tá? Eu vou mostrar uns vídeos pra vocês aqui do segundo dia. Como ficou. É... Mas ainda tá um pouquinho roxinho aqui, ó. Aqui tá roxinho. E aqui tá roxinho. O primeiro dia eu não consegui falar. Tanto que eu nem postei no isso esse primeiro dia. Porque eu nem consegui falar. Tava muito estranha. Tava muito inchado. Tá um pouco dolorido ainda essa parte aqui de cima. Mas nada fora do normal. Primeiro dia ele só falou pra mim não beber. É... Bebida. Comer. Eu não conseguia comer. Porque eu tava muito dormente aqui. Acho que eu fiquei umas 3, 4 horas com anestesia. Ainda sentindo anestesia, sabe? E isso. Não beijar. E não beber. Mas... É isso, gente. Pra mim foi dessa forma. Só ficou roxinho aqui. Mas já tá ficando de boa. Eu acho que eu tirei todas as dúvidas de vocês. Né? E eu tô amando. Eu vou colocar pra vocês o meu antes e depois aqui pra vocês. Achei algo bem natural. Não sei se eu vou aumentar mais. Mas se eu aumentar mais eu venho mostrar pra vocês aqui. Se vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se tiver mais alguma dúvida. Aqui embaixo que eu respondo com todo amor e carinho. Até o próximo vídeo. Beijinhos.